One figure and a fist I'll claw my way out of any situation I gotta want to punch I'll fight my way out of any confrontation I'll fight my way out of a while You can't win And I'll fight my way out of the way I can win I can win I can win I can win You can win I can win I can win I can win I'll win 2 mil moedas já está fixe assim já recebemos um capacete e uma espada o próximo upgrade uma cookie uma gold sword com durabilidade e um gold helmet uma cookie uma gold sword e um gold helmet 2 mil coins agora a gente vai entrar aqui no servidor eu convido vamos lá ver se o mapa se empurrar tens aqui o docks o castle drive não sei quantos towers a gente consegue ganhar em qualquer mapa isto não é preciso vamos entrar neste está pouca gente mas isto já é isso então agora a gente vai esperar que passe aqui o lobby e a gente já volta e pessoal estamos aqui neste mapa parece um mapa dos indios como é que é o outro server? aquele mapa dos indios ou o terrain de survival games 2 por acaso é parecido é parecido mas este aqui está mal bonito na minha opinião vamos lá por causa que parece mais um messa já por acaso tens razão bem está um sexto ali atrás e eu não vou ao meio mas esqueces de pôr o kit ai 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 oi consegui pôr a ultimadora obrigado ou não gamaram uma espada gamam sempre a espada olha tenho aqui dois machados anda para o pé de mim onde é que tu estás estás verão está aqui um gajo espera ai espera ai vai para o meio ai já estou aqui estou aqui não te vejo está um gajo com a espada atrás sim ao soco estão dois peraí que eu dou socos no gajo ajude-te dropei um machado agora para ti pronto apaguei outro bora lá ai curto bem das partículas da redstone acho que está mesmo brutal 7 vidas o gajo anda cá anda cá ele está a recuperar a vida o gajo dei-lhe um hit como é que acertaste nele foi quando ele parecou fogo este estou muito louco agora fogo acho que conseguiu pôr a armadura oh chupai chupai yeah ah pensava que tinha sido matado fiquei bem assustado já recebi um hit ah tens de comida não 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 oh my god isto não se faz bem fomos fomos aqui vamos passar para o próximo então olha este mapa é bacana este mapa é fixe e é agora que a gente vai ganhar né certeza que vamos eu vou escolher o kit e a gente ainda anda a menos ao maluco vou escolher aqui o kit night bora lá é agora é não sei quanto tipo grande que a gente pode fazer deve ser para nós olha vai ao meio vai ao meio que eu vou aqui atrás de aqui tem um sexto depois é vamos para ai então eu vou apanhar esse sexto bora bora apanhar o chest uma espada bora 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 continua em frente a gente agora não anda a fight temos de ganhar tenho uns pés um capacete e tenho aqui uma espada já ganhei o capacete já estamos aqui na vila a vila é um bom spot ah tá como está o sexto aqui como é que perdeste este sexto aqui em cima desta árvore eu não olho para as árvores eu venho para aqui um bom spot já apanhei um bom chest tá aqui um peito organizar-me aqui sim deixei cá ver como é que estou aqui onde estás tu onde estás tu onde estás tu estou eu vim para aqui para aqui para o reino o cacete é eu estou no certo eu devo estar a apontar para ti a bússola estás dentro de uma cena não dá bom é sexto é sexto é sexto é sexto bora já apanhas estes sextos todos não ele está aqui setas sticks é sério está aqui uma espada de pedra toma toma olha já recebemos a dor já recebemos a dor recebemos a dor recebemos a dor é está aqui uma sexta por acaso apanhas achas que estava ali em cima da fonte não é bem agora vou lá apanhar aqui ela agora opa 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 ai não tem nada de jeito eu precisava de comida tem aqui tem aqui carne toma eu estou aqui a subir a escadaria a ver se isto leva a algum sítio acho que está ai um sexto sim peraí que sim olha deu-se pito já está aqui um chest estou mais mais que um não tem comida só pode estar a brincar comigo está aqui um sexto está armadura bom já tenho comida ah isto aqui a gente ganha isto aqui tenho fé tens comida? já então pá vamos acho que a gente agora pode ir matá-las bora toma queres ficar com os pés de ouro ou queres uns não não fica tu com eles bora eu tenho que dar pronto let's go kill ah isto aqui dar boost nas escadas não é nada bom hum bem bora para o meio bora para o meio bora estão 12 a gente tem 0 kills a gente vai jogar pelo seguro agora isso está muito make some kills devia dar para ver também a vida das pessoas se a gente carregasse no tab ah isso ai é mais do mind crack bora bora está aqui um barquinho acho que a gente vai para ali não por ali é isto está ganho é suposto ganharmos é bora 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 eu vou colocar um plugin no no pv aqui no gmc é ser prontos é peraí que fazes estimo com alguém e não podes tirar-lhe vida isso é que era parei parei oh tu és atacado não não é o gado o backdonalds é para ajudar peraí vai vamos lá por aqui uma blusa verde que é má fixe as ae ae o o do 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 se eu morrer a culpa é toda tua então esta a ver tu esta a ir na montanha está a ir na montanha está a ir montanha disse-te . 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 A gente consegue atirar tipo meteoritos e cenas assim É Estou aqui já Isto é fixe porque estes mapas não tem tipo armadilhas como tem no live E no MC Sobe por aqui, cuidado O speed, isto é um perigo Faz Com que falhemos o parkour e isso É Eu vou comer a minha última carne Não tenho mais nada Opa tem aqui, toma Obrigado, obrigado Um beijinho, umas maçãs Olha tem uma opção de speed E tem aqui experiência ai Oh ta aqui um gajo, ta aqui um gajo Onde? Aqui, aqui O gajo mandou-se para água Eu vou me atirar também Let's gooo Oh meu Deus, você esta a falhar tudo O gajo está a me acertar bem, cabrão O gajo tem a minha bateria O gajo tem a minha bateria Oh my god, a gente até que não tem muito O fogo olhei para as setas por todo o lado O fogo olhei para as setas por todo o lado Oh my god, já falei de tudo É Estão a me atraso, é bem Isto era tudo de extração O fogo olhei para as setas por todo o lado Vou pôr aqui as setas todas Isto era tipo uma metralhadora, e mesmo assim o gajo falhava tudo Aham Tem uma flecha disto tudo Fiquei com 18 Aham Como é que a gente vai para ali, vamos por aqui Já temos de ir na água É Espera que eu vou dropar aqui cenas e encontrar brigadas Matamos O que é que serve após a pateta ou aqui? Pois eu não sei, eu não sei se tu comes isso Quando se tens a seguinte e falaste tipo uma cena especial Tipo força a uma cena assim Olha está aqui umas escadas Bora aí Umas escadas ou Umas escadas Umas escadas É lá E está ali um beacon ali abaixo Só para dizer que está ali um beacon Isto deve ter beacons espalhados Para Para dar o buff Mas eles usam o beacon para a decoração também Para dar a luz Olha aqui não parece que está ninguém Pautam 3 players Tem que dizer que eu sei Deve ter 2 Tem 2 Foi dos gajos Foi do palhaço e deste Morreu a flecha Como é que chega lá em cima? Veis-te aqui? Os gajos não sei o que é isto Olha! Leather Starry Olha! O que foi? Sim Então é isso Sim Como é que agora fazes? Eu não sei Mas tens que despachar-te porque tu não consegues utilizar isto Leather Starry está aqui Apocalypse Assassin Start of Fireball Apocalypse Teleport to the nearest player And do 10 Heart of Damage Você quer que eu faça isto? Ah não! E se pôres mortas, meu amigo Ah pronto Vampiro Acho que nós temos que procurar uma pessoa Spawn two chests and refill all on the map Vou fazer isto, pode ser? Isto é para pôr tipo os cestos todos cheios De força Você tem que... Ah não! Tem que puxar isto tudo! What the fuck? Tens que fazer o que? Tem que comprar isto no lobby Oh my god Ah! Não deixa tarde Então posso fazer o Nisa, o Kamikaze Então vamos aqui este castel Talvez está aqui alguém E se tiver alguém faz isso em cima deles Reflect damage onto your attacker Ah vou pôr este Ah já está Ah, isso é fixe Se alguém te atacar Onde que tu foste? Estou aqui no castelo Ah, pois eles é mental para aí Atravesei aqui a ponto Pá, mas isto está um bocadinho mal Eu não puxo o Kamikaze, isto não, era pior Estas bússolas de ver um patate E depois a gente carregava com o botão direito E apontava depois de dois diferentes Isto deve ser Que assim está mal Off Off Então agora dizem que o buff está off Mas que isto Está sempre on Pá, não sei É a primeira vez que eu pego numa É Ganha o achievement Já fui alguma coisa Hum E te devia ir sempre para o meio Deve haver um sexto especial Onde tu vai sempre para a estrela Pá, acho que a gente só te fica numa aí Alguém depois vai acabar por vi-te é com a gente Exato Vi-te é com a gente? Isto não tem refill? Não Isto aqui não Acho que não Devia ter Devia ter Senão os gajos vinham logo para o meio Oh my god Tem que ir chess e ainda dá para abrir Vê se os gajos abriram aqui os sextos todos É, era isso que eu ia fazer também Mas não dá para abrir assim Temos que ir lá para cima acho Vai ver o que estou fazendo isto mal Olha Um morreu É Só falta mais um Não viste onde foi o trovão ou não? Não Foi longe daqui então Só mais um Só mais um Não queres ir para um lado? A ver se encontramos os gajos Bora Vamos para este aqui Esse aí foi para onde a gente tinha vindo Tinha ido Então Vamos para aqui então Olha 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 Parece que a refill Parece que a refill então O botas chiques Espera isto deve dar para apanhar os chess Ya assim dá Isto tem essa shunting table, não é? Não, não está Isto dá para não ter Tem tanta coisa de shank Não sei Não sei Não sei Não sei Não sei Consegui Fazer parkour Tem algum peito Peito de qualquer coisa Não é Não é Está ali um chess Está ali um chess Está aqui um gacho Let's go Eu não estou indo Estás ao ouvir Estás indo Estás indo É mesmo garganeiro Eu estava feliz de pensar que tu conseguires matá-lo Vamos esperar que venha aqui o... Vamos esperar que venha aqui o... Vamos esperar que venha aqui o... Não matas... Consegui! Vingança! Bem, vamos ver... Bom objeto de ganhares aqui no... No Deathmatch E... E acho que vamos ficar por aqui depois Exato, exato Boop Isto é mal que a gente... Isto por um lado até é bom Que a gente não vá logo para Spectator Porque depois a gente tipo diz aos amigos onde é que estão os gás e não sei o que Olha 5 segundos... 4... 3... 2... 1... E ainda tem a vida toda só para ver Onde é que é o gaste? Quer dizer, está noob, gaste a espada encantada Estás com o canto da vida? Ah... Está mal, mano Olha... Eu estou 이런 jogador? Bora lá tu consegues Bora 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 Bora, А você consegue? É esse mesmo É o que o grande jogador? Éixo, e é tipo que a gente se despeta... É assim que a gente se despeta com o vitória de amigas E a gente vê-se na próxima Tchau